Deu bom. Deixa eu só ver se eu consigo mudar de... Mudou? Deu certo? Sim, desculpa, eu estava interagindo com o chat e eu não liguei a sua tela. Pode seguir, normal. Tá, então beleza. Então tá. Oi, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer à Ana pelo convite e a todos os envolvidos nessa infra e tudo mais. Eu vou apresentar a palestra que tem o título de como programação funcional me tornou uma melhor programadora Java. Essa palestra eu apresentei ela na Elixir Conf semana passada. Eu fiz algumas modificações para ela ficar mais tranquila para um meetup, né? Porque eu estava considerando ela como se fosse para uma conferência da linguagem. Então, tipo, eu vou considerando que as pessoas tinham um maior conhecimento da linguagem do que para esse meetup. Mas se ficar alguma dúvida, vocês podem me contactar no Twitter ou em qualquer rede social que a gente aprende e melhore juntas. Para começar um pouquinho, meu nome é Juliana, como já falei. Eu atualmente trabalho como consultora desenvolvedora na Artworks. E também eu co-organizo duas comunidades aqui em BH. Uma é um FEMUG, que é uma comunidade voltada mais para um público front-end, mas tem diversos tipos de conteúdo. Então, se alguém tiver algum interesse, principalmente agora que a gente está remoto, sempre você tem vontade para contactar qualquer uma das pessoas organizadoras ou me contactar também. E também o Developer Circle from Facebook, que é uma comunidade mais generalista. Então, a gente fala de qualquer tipo, de muito tipo de tecnologia. A gente fala de React, de inteligência artificial. Então, se vocês tiverem interesse também, pode contactar a gente. E tem Circles em diversas cidades do Brasil e do mundo. Então, se você tiver vontade para participar. Aqui estão os meus contatos, mas vai estar no fim também. Então, era isso. Eu coloquei esse slide para falar da importância do compartilhamento de conhecimento. Na minha palestra, foi a primeira palestra em inglês. Eu não me considero fluente ainda, mesmo trabalhando com um time distribuído em Oklahoma, nos Estados Unidos e no Brasil por mais de um ano. Eu ainda tenho muita insegurança com o meu inglês. E dar essa palestra em inglês foi muito importante para mim como pessoa e como profissional mesmo. Tipo, para criar mais confiança e para entender que talvez eu não seja tão ruim quanto eu penso. Mas eu coloquei, assim, eu acho que muita gente, tipo, eu também tinha esse medo de contribuir. Tipo, pensando que eu tinha que ser muito sênior. Tipo, hoje eu não sou sênior. E vou demorar um tempinho ainda para virar sênior, mas não precisa necessariamente ser sênior para compartilhar, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante a gente sempre começar a compartilhar desde o início. Tipo, ver alguma coisa legal, alguma tecnologia diferente ou alguma coisa que você está estudando. Tipo, compartilha. Nem que seja para o seu time. É muito legal compartilhar no time, que ajuda a evitar silo de conhecimento. Ajuda a compartilhar mesmo o conhecimento na equipe. E todo mundo cresce junto, né? Tipo, como time. Compartilhar dentro da sua empresa. Tipo, algo que seu time está fazendo ou outro time de outro cliente ou de, sei lá, outra equipe realmente pode estar passando por um problema parecido. E que você pode ajudar, mesmo pensando que, tipo, que é uma coisa simples. Às vezes, para uma outra equipe não pode ser tão simples. E a comunidade em geral. Dá para ajudar de diversas formas. Tipo, aqui a gente está em um meetup. Pode ser mentorando alguém que esteja começando na tecnologia. Seja cedendo espaço quando voltar e acabar esse inferno dessa pandemia. Enfim, tem diversas formas de compartilhar. E é sempre bom, tipo, não preocupar com o seu nível de conhecimento, sabe? Eu coloquei esse warning para realmente mostrar para as pessoas que, tipo assim, não prestaram tanta atenção na forma como que eu estava falando. Porque o importante mesmo era o conteúdo que eu estava tentando passar. E não precisa ser totalmente fluente para poder palestrar. Tipo, eu acho que eu consegui levar, tipo, a minha mensagem. Eu tive muitos feedbacks positivos. E foi muito legal, sabe? Para mim. Então, é isso. Tipo, se alguém precisar, estiver querendo começar ou alguma coisa assim, pode entrar em contato comigo também. Estamos aí sempre à disposição. Aqui, um pouquinho da agenda sobre o que a gente vai falar hoje. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada e, tipo, da motivação dessa palestra e de onde ela surgiu. Um pouquinho das novidades do Java 8, porque já tem um tempo que ele saiu, né? E como que essas novas funcionalidades que vieram com o Java 8 ajudam a tornar um código Java mais funcional. Como que a gente pode atrelar alguns conceitos funcionais com o Solid e melhorar a orientação do código. Como que funcional pode ajudar a tratar erros em Java. Algumas referências e considerações finais que eu sempre faço. Tá. Então, um pouquinho da minha jornada e da motivação. Eu comecei a transição de orientação para funcional mais ou menos em 2018. Eu estava numa empresa e a gente estava fazendo um estrangulamento de um legado muito complexo. Eu acho que, tipo, um legado é realmente uma sina na minha vida. Porque todo lugar que eu vou, eu estou trabalhando com um legado super antigo. E aí, tendo que evoluir. Ou tendo que, como é que fala? Acrescentar novas coisas. Ou então, tendo que reescrever. Então, realmente, tipo, até hoje eu ainda não trabalhei num projeto. Que eu acho que, tipo, que eu comecei do zero sem ser para estrangular algum legado. Então, beleza. A gente estava reescrevendo esse legado que estava em PHP. Bem antigo. Tipo, era um framework muito antigo. Então, tipo, vocês já entenderam o que é antigo. A gente estava reescrevendo ele com Elixir. Então, tipo, esse foi o primeiro projeto que eu comecei do zero. E foi o meu primeiro contato com uma linguagem funcional. Eu achei muito legal. E é por isso que eu até hoje, tipo, mesmo não estando mais trabalhando com Elixir. Eu ainda continuo ativa na comunidade. Eu continuo estudando por mim, sozinha. Porque é realmente uma coisa que eu gostei. Principalmente por eu sentir que eu estava me aprimorando e melhorando como desenvolvedora, saca? E essa realmente é a sensação mais gostosa que eu tenho, tipo, de trabalhar como desenvolvedora. Porque eu sinto que eu estou melhorando. E eu sinto que a cada dia eu aprendo uma coisa nova. E é real, tipo, além do salário, uma coisa que me motiva. Eu falei sobre esse processo na Elixir Conf Brasil, ano passado. Foi minha primeira palestra fora do estado. E do estado de Minas, né? Porque eu sou de BH. Se não deu para entender ainda com o meu estado, que é muito mineiro. Mas, enfim, foi uma experiência muito massa, assim. Foi, tipo, um marco na minha carreira e um marco para mim como pessoa, sabe? Tipo, estar lá na frente daquele tanto de gente, tipo, falando sobre uma experiência que eu tive. Então, tipo, foi muito legal. Mas aí, beleza, passou o tempo. Depois disso, eu recebi uma oferta no emprego que eu estou hoje. E eu comecei a trabalhar na TOTX. Aí, nessa época, eu fui estafiada, que é quando você é colocada em uma equipe, para trabalhar com um projeto em Java 8, de microserviços. E aí, beleza. Eu comecei a trabalhar com Java. Foi a minha primeira experiência também com Java em produção. E aí, eu comecei a estudar e tentar melhorar meus conceitos em orientação a objetos. E eu acho que isso é um ponto, tipo, importante de salientar aqui na palestra. Que, tipo, independente do tipo de paradigma que você estiver usando, independente da tecnologia, é sempre bom olhar os fundamentos. E, tipo, me ajudou muito a crescer. E me ajudou muito a melhorar o código que eu estou entregando. Então, tipo, independente. Tipo, não é para... Ah, agora eu sou fanboy de funcional. E eu vou ser estudada funcional mesmo se eu tiver um projeto de Java. Ou orientado, né? Tipo, não. É para ser muito bom em orientação. E que funcional te ajude a ser melhor, saca? Tipo, não é... Eu vou falar disso no próximo slide, mas... Só dando um aviso aqui. Então, eu comecei a estudar os dois. E, tipo, como eu estava com a cabeça muito fresca ainda de funcional, eu comecei a ver, tipo, alguma relação entre os dois. Tipo, óbvio que tem. Mas, tipo, eu comecei a ver mais na prática. E aí, tipo, eu comecei a... Tipo, assim, eu tive um insight, né? Ah, beleza. Se eu estou vendo isso, mas a gente deve ter visto também. Tipo, eu não sou o pessoal, né? Pioneira aqui. E aí, eu fui procurar referências sobre como ter um código mais funcional, mesmo em um projeto orientado a objetos. E é por isso que eu estou com essa palestra aqui falando com vocês hoje. Então, novamente, é importante frisar que não é sobre completamente substituir um conceito. Tipo, não é porque agora eu estou trabalhando com orientação a objetos que eu vou, tipo, sei lá, esquecer o que eu fiz em funcional. E também não é para eu trabalhar com funcional esquecendo todas as boas práticas que eu aprendi em orientação a objetos. E tem outro ponto também. Quando eu falo que eu trabalho com Java, ou que eu estava trabalhando, porque, né, eu saí do meu time antigo semana passada e agora eu vou começar em um novo. Todo mundo reage, tipo, de duas formas, basicamente. Uma é, tipo, eles pensam que eu não sou uma boa programadora suficiente. Tipo, nossa, Java. Ou então, tipo, você me pergunta assim, meu Deus, como você está trabalhando com Java em 2020? Mas é importante reconhecer que cada pessoa tem um contexto diferente. Ainda mais o nosso país, que é tão desigual. E Java estava pagando minhas contas até semana passada. Então, tipo, né? É claro que eu quero trabalhar com Elixir de novo. É uma linguagem que eu gosto. É uma tecnologia que eu gosto. Mas para escolher um trabalho, tipo, eu levo em consideração N coisas. Não é só a linguagem, é uma tecnologia que eu vou usar. E eu realmente acredito que, tipo, que os paradigmas, tanto funcional quanto orientados, são usados para um fim. Que é, tipo, promover a utilização, evitar a publicação, sei lá, melhorar o código que eu estou entregando. Então, as tecnologias, paradigmas, linguagens, etc. Não são o fim para que eu estou trabalhando. Elas são um meio para atingir o fim. Acho que deu para entender. Então, tá. Mas qual que é a importância do Java 8? E por que eu trouxe o Java 8? Sendo que, né, a gente já está em outras versões do Java. Primeiro, que foi a versão que eu estava trabalhando. Então, tipo, eu realmente tive que estudar ela. E segundo, que ela foi muito importante para esse pensamento funcional no Java. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre a sintaxe. Porque aqui, né, tipo, é uma etapa sobre funcional e não sobre Java. Mas os conceitos por trás são muito importantes. E é que eu vou tentar passar um pouquinho aqui. E aí, você pode aplicar em N linguagem. Tipo, não necessariamente com Java ou Fraga. Qualquer projeto orientado, você vai conseguir aplicar. O Java 8, ele foi muito importante. Porque ele introduziu as lâminhas. E depois, do Java 8, é possível utilizá-los. E também usar o método reference. Que é, tipo, referência a métodos. Como vocês podem ver, tipo, aqui na tela agora. O primeiro, o âmbito. E o segundo, a utilização de uma referência a método. E dá para perceber, né, que é, tipo, a sintaxe é muito parecida com o que é utilizado em uma linguagem funcional. Apesar de já ser muito mais verboso. Mas, ajudou muito a introduzir e, tipo, tornar mais fácil introduzir, colocar os conceitos funcionais e os seus benefícios no Java. Daí, beleza. Elas se tornaram muito importantes. As interfaces funcionais se tornaram muito importantes no Java 8 também. E uma interface funcional é uma interface que tem só um método abstrato. E elas existem, existem por volta de 43, se eu não me engano, se eu não me engano, interfaces funcionais. Mas as mais comuns são essas que estão aqui na tela agora. Que é o consumer, que consome um objeto e não retorna nada. O supplier, que é quando ele fornece um objeto e não recebe nenhum parâmetro. As functions, que elas recebem um objeto e retornam um outro objeto. E os predicates, que elas recebem um objeto e retornam um booleano. Daí, com essas interfaces, fica muito mais simples implementar funções e métodos Java de uma forma funcional. Dá para perceber, novamente, pela sintaxe, como que isso fica mais fácil. Tá bom, mas como que a gente pode aplicar conceitos funcionais à programação orientada? Primeiro, vamos pensar sobre os principais conceitos funcionais. A gente tem as high order functions, que são as funções de primeira classe. Que são funções que elas têm em seu argumento. Que têm funções como seu argumento. Ou podem, ou retornam, ou não. São, tipo, funções. Temos a imutabilidade. Que quando cada função tem um valor estável ou imutável. E temos as funções puras. Que são funções que não têm efeitos colaterais. E que sempre retornam uma saída consistente quando recebe a mesma entrada. Então, tipo, é bem um conceito matemático mesmo, né? Quando a gente coloca uma entrada, ela vai retornar sempre a mesma saída para aquela mesma entrada. Só um segundo. E tudo isso, para a gente ter uma abordagem final, um objetivo final, que é ter uma base de código mais legível, mais fácil de testar, com uma maior capacidade de reutilização, com um bom nível de abstração. Ou seja, dá para muito fazer o paralelo com, tipo, o objetivo da programação funcional com o objetivo da programação orientada a objetos. Que é basicamente isso também. Então, tá. Dá para pensar funcionalmente aplicando Solid? Para quem não conhece, né? Para quem não veio de orientação a objetos. Solid é um acrônimo criado por Michael Fears. Eu sempre erro falando o nome dele. Que ele criou isso após observar cinco princípios de orientação a objetos. E design de código. Ele, para mim, foi muito importante porque ele escreveu trabalhando efetivamente com código legado. É um livro muito bom, tipo, muito extenso, muito pesado. Tipo, em inglês, caro. Então, tipo, não é tão acessível. Mas é um livro muito legal, principalmente para mim, que tenho essa sina. Porque me ajudou a melhorar como programadora em legados. E eu coloquei essa referência aqui também. Que eu estava olhando o blog dele esses dias, quando eu estava preparando a palestra. E ele escreveu que código funcional é um código... Como que a gente pode escrever um código mais honesto usando conceitos funcionais. E eu achei muito legal esse texto dele no blog. Mas na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte da honestidade. Mas, beleza. Pensando no Solid, eu vou passar por cada um das letrinhas do acrônimo. E fazer uma relação, tentar fazer uma relação com o funcional. Então, beleza. A gente tem o primeiro, que é o princípio de responsabilidade única. Onde cada classe ou método em seu programa deve ter apenas um único motivo para mudar. E pensando em funcional, as expressões lâmidas tornam muito mais fácil implementar esse princípio no nível de método. Porque elas ajudam a implementar high order functions. E, por sua vez, essas ajudam a decompor e encapsular comportamento. Beleza, passamos pelo primeiro. Indo para o segundo, a gente tem o princípio do Open Closet. Que é onde entidades de software devem ser abertas para extensão, mais fechadas para modificação. É mais fácil... É fácil entender como que programação funcional pode ajudar a completar esse princípio. Se a gente pensar que o objeto é imutável. Então, ele não pode ser modificado depois de criado. Então, objetos imutáveis, eles implementam esse princípio no sentido de que, como seu estado externo não pode ser modificado, é muito inseguro adicionar novos métodos e fazer alguma alteração depois. Pensando no... Agora é o terceiro. Terceiro princípio. A gente tem o princípio de substituição de Liskov. Que ele tem essa definição bem matemática e bem complexa. Mas, basicamente, ele visa reforçar a consistência de modo que a classe pai ou sua classe filha possam ser usadas da mesma forma, eliminando qualquer possibilidade de erro. A programação funcional, ela tende a ter uma perspectiva diferente desse princípio. Na programação funcional, a gente tem que a herança de comportamento não é um traço-chave. Então, se você evitar hierarquias de herança, vai evitar também todos os problemas que a gente tem relacionados a esse tipo de hierarquia. E esses problemas foram a causa do princípio de Liskov ter sido projetado. E ele foi projetado para resolver esse tipo de problema. Ou esse tipo de antipadrão. E isso, na verdade, está se tornando cada vez mais aceito na comunidade orientada a objetos. Já que uma melhor utilização de composição... É melhor utilizar a composição do que herdar. A gente tem, depois, o princípio de segregação de interface. Que onde a dependência de uma classe para a outra deve depender da menor interface possível. Esse princípio, ele nos incentiva a minimizar a dependência de interfaces grandes. Que possam últimas responsabilidades. Mudando um pouco para linguagens mais funcionais. As linguagens funcionais, elas se incentivam a subtipagem estrutural. E, com isso, a gente elimina a necessidade de declarar esse tipo de interface. Indo para o último agora. A gente tem o princípio de inversão de dependência. Que as abstrações não devem depender de detalhes. Os detalhes devem depender de abstrações. Utilizando as funções de primeira classe. A gente, naturalmente, implementa uma inversão de controle. Então, essa inversão de controle é também uma inversão de dependência. Então, a gente pode facilmente aplicar esse princípio. Utilizando funções de primeira classe. E as funções lâmbidas, como a gente viu lá. Que foram introduzidas com Java 8. A gente atende esse princípio de uma forma mais fácil. Então, tá. Depois de todos esses conceitos, é bem fácil perceber aquilo que eu falei no início. De que o propósito da orientação a objetos se conecta muito fácil ao propósito da orientação a objetos. O propósito da orientação a objetos se conecta muito fácil ao propósito da programação funcional. É claro que é muito diferente os dois paradigmas. Mas elas se conectam no objetivo. Não na forma que não é feito. E também ficou mais um pouco... Por mais que seja complexo de entender como que a gente pode aplicar funcional em Solid. É fácil perceber que elas conversam, sabe? E o meu objetivo aqui não era, tipo, trazer exatamente como que elas conversam. Mas é só, tipo, dar um insight. Para que se a pessoa estiver usando funcional. E estiver usando orientação a objetos. Ela consegue usar funcional. Para atingir esse objetivo do Solid. Então, beleza. Algumas dicas para ajudar a identificar como que você pode começar a introduzir conceitos funcionais numa base de código orientada a objetos. É usar a recursão ao invés de loops. Ajuda bastante. Mas tem que prestar... Se você estiver usando o Java. É muito importante prestar atenção com... Em quanto de memória você vai gastar ali naquela recursão. Se ela for uma recursão muito mais complexa ou muito mais profunda. Pode causar algum problema de memória que é da linguagem Java. E que ainda não foi resolvida. Então, tipo, é só um warning, assim. Mas que é importante prestar atenção. Usar dados imutáveis pode ajudar com problemas de concorrência ou threads. Porque você não precisa se preocupar com os possíveis efeitos colaterais que aquilo dali vai gerar. E o último, torne ou crie seus objetos de uma forma imutável. Você pode declarar campos como final. Você pode fornecer getters só quando necessário. E, obviamente, não fornecer setters. Porque aí o seu objeto vai permanecer imutável. Para uma pessoa que veio de orientação, É muito fácil perceber como que essas dicas já são, tipo, muito inerentes A uma boa programação orientada a objetos. Mas era meio que isso mesmo que eu estava querendo deixar claro com essa palestra. Então, beleza. Falando sobre como lidar com erros. Eu tenho uma história, assim, que deve ser a mesma história de todo mundo que começa a trabalhar com Java. Que era parecida com essa imagem. Eu nunca tinha visto tanto no pointer exception. E, tipo, é muito difícil de tratar, de achar onde estava. E, nossa, é sempre um inferno. Então, tipo, sempre bom pensar em como evitar. A gente dá para perceber que valores nulos são uma fonte muito comum de bug ou erro. E, principalmente, causado pelo modelo do Java. Que é, tipo, fingir que existe um tipo nulo. Que é subtipo de todos os outros tipos no sistema. Por exemplo, suponha que você tenha uma variável do tipo string. Se o valor pode ser nulo, você também pode pensar nessa string como uma string ou nula. Tipo, todo valor pode ser uma string ou, ao mesmo tempo, nulo. Então, mas a gente nunca pensa nisso quando você declara uma string. Você sempre só declara a string pensando que vai ter alguma coisa ali. E, muitas vezes, a gente pode esquecer de verificar se aquilo dali é realmente uma string. Ou se é um valor nulo. Usando o tipo optional, a gente pode ajudar a, tipo, evitar esse tipo de problema. Porque ele indica explicitamente a ausência potencial de algum valor. Então, você não vai se confundir ao usá-lo. Porque vai estar ali explícito. Tipo, pode ou não existir um string aqui. Além disso, você pode usar ele compondo filter, map ou qualquer outro tipo. Que isso vai conseguir, tipo, aplicar, ficar um código mais funcional. Aumentar a legibilidade. E ainda explicitar. Tipo, e, como fala, garantir que não vai ter um nulo ali. Ou não vai ter um erro de nulo ali. E se você souber explicitamente que um valor pode ser nulo, é difícil esquecer, como eu falei isso lá no código, e causar um pointer. Eu coloquei esse link, né, desse artigo do Michael lá no início. Eu falei que eu ia voltar nele. E eu coloquei essa frase aqui, que está lá no código. E que eu achei ela muito legal para a gente pensar nisso de colocando funcional em orientação. Porque no artigo ele trata isso. E ele fala sobre como que o código funcional, ele é mais honesto. Tipo, a gente pode claramente ver isso agora. E, tipo, e durante toda a palestra, o que eu já falei antes daqui. Ao usar, tipo, o optional em si, a gente explicitamente, novamente, ou honestamente, fala que aquilo dali pode ser nulo. Então, a gente simplifica o entendimento. Não tem surpresas, porque ele está explícito, está na cara da pessoa que for usar. E assim a gente cria um código mais honesto. Não sei se deu para entender. Mas é mais no sentido de, tipo, de deixar as coisas mais claras para quem for usar. E mais diretas, assim. Tipo, você não está aguardando um nulo ali, sendo que você está declarando uma string, sabe? Você sabe realmente o que você está declarando e o que você está usando. Por isso a honestidade. E uma coisa, agora indo mais para o final, que eu gostaria de deixar bem claro, é que não é sobre supervalorizar a complexidade, sabe? Não é sobre, tipo, achar maravilhoso aquele código cheio de coisa encadeada e blá, 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 blá. Tipo, cheio de função e achar, nossa, maravilhoso, está funcional. A gente tem muitas ferramentas e muitos jeitos de fazer composição e deixar um código mais, de uma cara, né? Tipo, de um estilo mais funcional. Mas é superimportante perceber se vale ou não o esforço de deixar aquilo dali mais funcional. Às vezes um ternário ou um if-else que não tenha efeitos colaterais pode realmente fazer o trabalho e a gente não precisa, tipo, criar uma coisa supercomplexa ou uma abstração supercomplexa para aquilo dali. E é sempre bom prestar atenção na deslegibilidade do código. Novamente, quando a gente deixa uma coisa muito funcional, às vezes a gente pode perder legibilidade. E é bom fazer esse paralelo aí e entender, tipo, vale a pena? Nesse caso, vale. Então, beleza. Mas, tipo, tá terrível? As pessoas estão conseguindo entender o que você está fazendo ali? Porque não adianta nada. O código está superperformático. Se quem for pegar aquilo dali vai demorar muito tempo para entender ou fazer alguma coisa errada com aquilo dali porque não entendeu o que está escrito. Porque a gente sempre tem que lembrar que a gente está escrevendo para pessoas e não necessariamente para a máquina. A não ser que você trabalhe sozinho de novo, né? Que aí, tipo, é só seu código mesmo. Mas pode ser que você venha olhar esse código depois e não entenda. Então, tipo, choice. Tá. Então, depois de aprender tanto de coisa e aprender tanto de ferramenta, no final do dia não adianta nada você saber isso tudo se seu time não acredita nisso ou se, tipo, você não passa esse conhecimento para as pessoas que trabalham com você. De novo, a não ser que você trabalhe sozinho. Porque aí, né? Tem esse livro, Adoption Elixir, que eu gosto muito dele e que ele fala sobre, tipo, ah, como você vai adotar em produção quando você vem de uma, sei lá, de uma outra linguagem ou de um outro paradigma e papapá. Muito bom esse livro. Mas no capítulo 2 dele tem muito falando sobre isso. Tipo assim, de como você vai criar um time a partir de poucas pessoas que sabem. Tipo, porque nesse caso está falando realmente de adotar o Elixir. Como que você vai criar um time a partir disso daí? De compartilhamento de conhecimento, blá, 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 blá. Então, esse livro, apesar de ser sobre adicionar, implementar funcional num, tipo, partir, né? Tipo, de orientação para funcional completamente, tipo, mudar. Ele serve muito nesse contexto do que eu estou falando aqui da palestra. Porque, tipo, são conceitos que são importantes tanto para quando você está mudando de paradigma quanto para quando você está implementando conceitos funcionais em um projeto orientado. Então, para mostrar os benefícios dessa abordagem para a sua equipe, você tem que, tipo, ter certeza que aquilo dali tem um valor de negócio tangível. Porque não adianta nada, tipo, você fazer uma alteração em que as pessoas não vejam um valor de negócio. Então, tipo, ou tem que tornar o código mais legível, ou tem que ser mais fácil de testar, ou algum benefício você tem que tirar dali e conseguir mostrar. Porque, tipo, se só você vê, não adianta também. Tem que ser central o suficiente para ter um valor e grande o bastante para importar. Tipo, não adianta também se você fizer uma coisa muito enorme e aquilo dali quebrar e atrapalhar toda a sua aplicação. Porque, assim, as pessoas não vão acreditar que aquilo dali vale a pena, porque realmente não vai valer a pena. Ele tem que realmente, tipo, assim, eu acho que o segundo tópico conversa muito com o primeiro. Porque se ele for, tipo, se ele tiver um valor de negócio e que ele for grande o suficiente para as pessoas perceberem, elas vão tender a querer aprender isso também. E depois, ele tem que ser pequeno o suficiente para permitir falhas. Porque se você causar algum problema ou errar de alguma forma e, tipo, confundindo os paradigmas ou fizer alguma abstração muito errada, tipo, se tiver errado, vai ser fácil de consertar. Então, tipo, também vai ser mais fácil de convencer as pessoas que aquilo dali, tipo, pode ajudar a sua equipe. Daí, depois disso, você vai poder e realmente dever compartilhar isso com a sua equipe. Porque você começa com uma POC ou, sei lá, um exemplo pequeno e já vai ter todos esses três benefícios ou, tipo, valores. E aí, você consegue compartilhar, tanto numa Tech Huddle ou numa sessão de pareamento com outra pessoa ou em Code Review. E aí, aos poucos, você vai ganhando a confiança das pessoas do seu time e todo mundo vai ficando no mesmo patamar. Porque, de novo, é importante a gente crescer como time e não crescer sozinho. De novo, a não ser que você trabalhe sozinho. Tá. E sempre é bom lembrar que esse é um processo contínuo de aprendizado. Eu não sei se vocês surfaram, tanto quanto eu, no Hype de Dark, da Netflix. Surfei muito. Fiquei muito surtado com a série. Mas esse processo de pensar funcionalmente em um contexto completamente diferente de um projeto funcional é bem parecido com aquele jargão da série. Tipo, de começo é o fim e o fim é o começo. Hoje, eu não me sinto especialista nesses conceitos. Não. Tipo, eu estou sempre aprendendo. Mas eu sei que eu vou levar sempre todo o aprendizado que eu tive, tanto com orientação a objetos, quanto com programação funcional para qualquer contexto que eu for trabalhar. Independente de tecnologia, independente de linguagem. Porque eu me sinto melhorando. E eu me sinto melhorando, de novo, o código que eu estou entregando. Então, era sobre isso, sabe? Tipo, sobre ser um processo contínuo realmente de aprendizado. E, claro, que eu espero trabalhar com a Elixir de novo, em breve. Mas, né, não sei quando. Só a vida. Então, depois de toda essa conversa, de toda essa falazada, eu acho que vocês conseguem chegar na mesma conclusão. Vocês devem imaginar a conclusão que eu chego. E que eu já falei aqui mil vezes. Mas, que é manter as boas práticas que você aprendeu, independentemente da tecnologia ou paradigma. E sempre leve com você todos os pontos bons. E aprenda com os pontos negativos. É isso que eu amo no meu trabalho. É isso que eu gosto. Tipo, por isso que eu gosto de ser programadora. Como eu falei no início. Porque eu estou sempre aprendendo, errando. Aprendendo com meus erros e melhorando. Então, tipo, eu sempre realmente me sinto melhor a cada dia. E é realmente o que me motiva a continuar em programação. Além do salário. Então, beleza. Aqui tem algumas referências. Eu gosto muito de livro. Tipo, eu realmente, toda vez que eu entro em alguma coisa, eu sempre leio livros. E para essa palestra, eu li esses, basicamente. Esse vermelho da Sandmatch é a minha principal referência para aprender sobre programação orientada a objetos. E sobre design de código. Ele é muito bom. E Sandmatch, maravilhoso, sem defeitos. Esse do Ulysses, ele foi o livro que eu usei para aprender programação funcional. Gosto muito dele. É um livro maravilhoso. E, querendo ou não, não é escrito por um brasileiro. Então, é mais legal ainda. Além disso, eu fiz esses dois cursos que é bem voltado para programação funcional com Java. E aí, eles entram de verdade, assim, nas funcional interfaces. E, tipo, mostra a aplicação. Blá, 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 blá. Então, se alguém tiver interesse em aprender com Java, a programação funcional, eu recomendo bastante. E eles são bem curtos. Então, tipo, dá para fazer... São horas, assim, tipo, duas horas, sei lá. Eu acho que é esse primeiro. Então, tipo, é muito bom. E é legal seguir, tipo, também os autores no Twitter e tal, que eles sempre postam bastante. A Jéssica, inclusive, tem um blog. E ela tem um canal no YouTube. E ela streama uns jogos legais no Twitch. Então, é bem legal. E, recentemente, eu comecei a aprender iOS. E aí, eu tenho um grande amigo lá na empresa, o Raoni, que ele fala bastante disso, de, tipo, de como que a gente pode aplicar funcional em iOS. E eu achei muito legal. E, tipo, ele que me indicou essa Point Free, que tem uns cursos pagos, mas eu não peguei nenhum curso pago. Eu só dei uma olhada nos conteúdos gratuitos. Mas vale bastante a pena se você tiver interesse. Só que todos esses livros, eles são muito caros. São em inglês. Então, tipo, não são tão acessíveis. Daí, eu trouxe esses dois, que são da Casa do Código, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que os livros deles são, no máximo, 30 reais. E são dois livros, assim, bem legais. Um para aprender Elixir, que aí você já acaba aprendendo funcional junto. E o outro, que é muito bom para aprender sobre Solid, e boas práticas em orientação a objetos. E aí, qualquer... Não foram só essas as referências que eu usei para essa palestra. Eu vou postar no Twitter mais tarde, se alguém tiver interesse. E qualquer coisa, pode conversar comigo também, porque a gente referência tem um monte. Então, agora, tipo, o último slide. Finalmente, mas não menos importante. É uma coisa que eu sempre coloco nas minhas palestras. E sempre estou batendo na tecla. Tipo, não acho que vai mudar tão cedo. Mas é sempre bom a gente acreditar na mudança das pessoas, e que a gente pode, tipo, melhorar a comunidade, e melhorar o trabalho da empresa. Porque é muito importante a gente conhecer os nossos privilégios, e usá-los para empoderar outras pessoas. Todo mundo, todo mundo tem algum predilégio. Nem todo mundo. Isso é importante colocar na cabeça. E é claro que alguns têm mais privilégios do que outros. Só de ter um trabalho em tecnologia já é um privilégio enorme, ainda mais no nosso país, na situação louca que a gente está. Eu acho que isso é claro para todo mundo. E é importante a gente ver isso e pensar se a gente pode fazer alguma coisa com esse privilégio, né? Além disso, é muito importante a gente defender a diversidade na sua empresa, na comunidade que você participa, nos eventos que você vai. É sempre legal quando tem alguém que apoia a diversidade, porque para nós, tipo, eu me encolgo aqui como mulher, mas é claro que eu tenho outros privilégios. É muito legal quando a gente vê pessoas incentivando a nossa participação. Você pode mentorar alguém. Você pode, de novo, tipo, voltando lá naquele início, né? Pode, tipo, oferecer um evento para a pessoa palestrar. E a gente pode pensar que, às vezes, é uma coisa boba, mas, às vezes, uma palavra de incentivo, um curtir, um feedback legal, incentiva aquela pessoa a continuar num meio onde tudo está falando para ela não continuar, saca? É muito, é importante também a gente pensar que é muito mais difícil para esse tipo de pessoa, muito mais difícil para chegar em tecnologia, para continuar. E é bom sempre ter isso em mente, quando você vai dar um feedback para alguém diverso na sua equipe, quando você vai dar uma dica técnica, não é a mesma coisa, sabe? Tipo, se você falar para uma pessoa que não faz parte e não recorre a diversidade. Então, é sempre bom só manter em mente e, realmente, tentar fazer o que der. Tipo, realmente, às vezes, qualquer pessoa pode contribuir de qualquer forma. Então, enfim. Era isso. Muito obrigada pelo convite de novo, Ana. Aqui estão meus contatos. Eu vou passar as referências e os slides no Twitter. E é isso. Eita. Muito legal. Gostei bastante da palestra. Eu nunca tinha feito essa ponte entre solid e programação funcional. E eu também gostei muito da mensagem que você passou. Eu imagino que várias pessoas também se identificaram com a sua trajetória. Acho que teve uma perguntinha no chat. O Mechamo Baú perguntou, acho que, com essa abordagem em Java, as funções se tornam cidadãs de primeira classe? Eu não sei se eu entendi, na verdade. Mas, enfim. O pessoal no chat comentou bastante, chegou a comentar sobre o fato que é difícil encontrar trabalhos com linguagens funcionais. Aí, o nosso amigo Caio colocou aqui o link da Tribe, para o pessoal se aplicar. E também falaram sobre a Pet Love. Então, quem estiver interessado, tem vaga para a Elixir nesses lugares. Mata. Acho que teve um... As pessoas estavam citando o Randa, e eu me lembrei até de uma situação no trabalho, em que eu aprendi essa biblioteca de JavaScript funcional. E, ao invés de fazer o que você falou, por exemplo, na palestra, o que eu fiz foi só fazer um monte de magia, e o meu time não ficou nem um pouco feliz. E nem eu depois, quando tentei ver o que eu fiz com o Randa. Mas, enfim. A Stony também tem vaga para a Elixir. Alguém tem alguma pergunta para a Juliana? Qualquer coisa, pode me mandar no Twitter também, que eu escrevo lá. Belezinha. Ó, a Hesh também tem. A nossa patrocinadora. Enfim. O Leonel perguntou sobre o modelo de processos do Elixir. Então, eu ainda não consegui aplicar muita coisa sobre processos no Java, porque eu comecei mais, tipo, numa parte de... Que nem o que eu falei na palestra, mas bem, tipo, em nível de método, função, a forma de organizar os métodos, classes e... Mas bem alto nível. Mas, com certeza, tem como... Deve ter como aplicar. E é sempre legal ver, tipo... Como que é muito amplo, sabe? Esse ecossistema. E, tipo, que a gente pode aproveitar muita coisa, independente da linguagem. Show de bola. Bom, acho que é isso, né, gente? Obrigada, Juliana. A gente gostou bastante. Obrigada de novo, Ana, pelo convite. E aí E aí